Olá galera, hoje o vídeo de ontem vai ser de ASMR e vai ser um vídeo muito relaxante Como vocês podem ver, o vídeo já começou tão certo, agora adeus Bebam água para não dar pedra no rim, eu acho que eu tenho Olha que musiquinha relaxante, hoje o jogo que vamos jogar é de colore, olha que relaxante Pegamos aqui a cor laranja Tá travando, não tô, ah Sem perder a paciência, eu tô odiando falar assim Eu tô forçando muito minha voz Tô fazendo Tá tudo dando certo Bem na paz de Deus, vamos colore esta linda cenoura Vamos pintar esse bicho aqui, que é um flamingo E eu tô odiando falar assim Eu quero destacar meu celular na parede Agora vamos pintar o bicho E a água não pinta A água não tem cor Ah então gente, vamos pintar aqui o balão de vermelho Pega aqui e colore Eu já não quero mais jogar porque eu esperava que fosse satisfatório Eu tô passando raiva Uma estrela Vamos pintar agora um unicórnio De... Eu não quero pintar aqui de rosa Não gostei, eu não tenho opinião nesse jogo O jogo que escolhe é... Então eu não quero mais É o odiei Eu instalei outro aplicativo de RCMA Agora vai dar certo, tá bom? Este aplicativo está montando Eu apertar aqui E confirma Nossa, mas essa moto passando A gente tem que colocar aqui Essa... Como eu estava dizendo A gente coloca essa água oxigenada aqui Então é para as pessoas beberem Agora a gente vai colocar para gelar Pelas acharem que é gelo E eu não vou falar mais com essa voz Pelas acharem que é gelo Irmão Tem que esperar aqui o tempo, né? O bebê é água Ah, tem que dar para ela comer Ela pode ser satisfata Pegaram o barulho do... Pegaram o barulho de um vídeo E estouraram o barulho Eu faço o melhor Eu odiei Vamos brincar de slime Nossa, foi o mais satisfatório Que eu brinquei até agora Eu consigo fazer Que cor vão pintar nas de slime Ah, verde Ah, eu queria um verde e neão Gente, é muito satisfatório Vou pôr isso daqui, ó De... De melancia Eu não consigo falar Tá muito alto Mas tá muito gostoso Gente, que satisfatório Vou ensaiar lá esse daqui, ó Que é aquele negócio que... Esse daí eu quero A slime que a gente fez Vamos ver Gente Eu posso ficar o vídeo inteiro assim Vamos fazer outro slime Eu quero uma slime mousse Não sei nem o que é isso Saudade de fazer slime Ai, é diferente Achei que era tudo igual Não, é diferente, gente Vou pintar essa de rosinha Era o rosa Gente Gente, é a mesma coisa Que slime de verdade Vai ter as bolinhas com o dedo Vou pôr o unicórnio Ok Vou colar pro unicórnio Eu não tenho palavras Eu vou ficar fazendo isso o vídeo inteiro Minha vida inteira Eu vou fazer isso Agora que eu tenho esse aplicativo Eu preciso comerciar Eu quero brincar com a minha slime Tô vendo umas coisas aqui Tem isso daqui Lulu's Slime Quest É uma brincadeira dentro do jogo Acho que sim Vamos fazer essa slime Tá Ah Que legal Mas tenho impressionado É para revisar a slime Não quero ver Eu já sei como que faz Eu sou profissional em slime Ah, não teve nem graça Ele tá me ajudando Já vou o jogo Vamos jogar outro jogo Que eu cansei desse Vamos jogar outro Pop Pop Como que é o nome do bichinho, gente? Pop Soft Tem que ficar assim, ó O dedo Vamos jogar ele Fidgitoy 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 Esses toys aqui, ó Ai, tem um monte Eu quero esse Aquele que corta com a faca É muito satisfatório Ah, caiu Eu não gostei Ah, tem que ser rápida Pera Rápido Não gostei Não gostei Vamos outra agora Eu quero Eu quero quebrar um prato Na cabeça da pessoa Que tá andando Com essa moto aqui Pra quem tem ataque De raiva Ai, fiz de spinner Eu não sei falar nada hoje Vamos roda Não, não quero rodar o bichinho Que bosta Eu gostava Quando eu arrancava meus dedos No bichinho Sabonete Vamos cortar sabonete Gente, meu sonho é cortar sabonete Vou realizar meu sonho Que bosta Só vibra com o celular Isso me irrita Não me dá vontade De fazer isso nunca mais Ai, não tem nenhum barulhinho Não tem nenhum barulhinho Do YouTube Não gostei Vamos pintar a unha Quero pintar a unha Mas, gente Mas nenhum barulhinho aqui é bom Não tem nada de satisfatório Esse barulho tá me irritando Gente, vibe é muito satisfatório Vamos pelo tradicional O negócio que aperta Que eu não tenho nome Vamos lá, gente Vamos ver se é satisfatório Não, não Dá pra brincar Vamos ver como que Essa bolinha aqui vai ser Que é aquelas bolinhas Que espreme na mão É muito satisfatório Principalmente quem tem Ataque de raiva No caso Ela tá me dando raiva Ô, professorzinho Por que tem um jogo de prega? Então, gente Esse foi o SMA Espero que vocês tenham Gostado E com certeza O que eu mais gostei De todos aqui Que a gente viu Foi o prato Que dá pra gente Mas tá tacando Na cabeça daquela pessoa Que irrita Então, espere que vocês tenham Odiado e se irritado Odiado e se irritado Junto comigo E apertar o sininho Fazia no quadro Que fazia no quadro Depois da meia-noite Ele já possui seu primeiro vídeo Que é a junção Das melhores partes Das histórias Que eu contei Aqui no canal No quadro Depois da meia-noite Se fosse você Eu não perdia Link Aqui na descrição Descrição Eu não perdia-noite Eu não perdia-noite Eu não perdia-noite